Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu venho trazer um alerta aos vendedores bem intencionados que adoram agradar o comprador. Afinal, qual comprador não gosta de ganhar um brinde, certo? Tem muitos que enviam mensagens antes de comprar perguntando se vão receber algum brinde. Essa questão do brinde é muito particular. Tem vendedor que acha legal agradar o comprador e tem vendedor que praticamente detesta fazer esse tipo de coisa. Respeitada a opinião de cada um de congerir o seu negócio, eu estou fazendo esse vídeo para te alertar que dar um brinde não tem problema. Você pode dar, mas você não pode prometer que vai dar esse brinde. Isso é contra as regras da Shopee. Aqui na política de produtos proibidos e restritos, observe. Aqui na cláusula 48 está falando. É proibida a prestação de serviço de qualquer tipo, especialmente, mas não limitada aos indicados abaixo. Oferta de um brinde, prêmio, sorteio, participação em concurso como incentivo à compra de produtos e serviços. Ou seja, você não pode incentivar a pessoa a comprar o seu produto porque você está oferecendo um brinde. Por exemplo, você está vendendo o mesmo produto que o seu concorrente, mas você quer ganhar aquela venda oferecendo algum item adicional, um brinde. Não pode fazer isso. Você não pode mencionar no anúncio que o seu comprador vai receber um brinde. Você pode enviar um brinde sem problema, desde que não seja prometido o envio. Tem que ser uma surpresa. Porque se o teu concorrente se enche dessa regra, acessar o teu anúncio e ver que você está fazendo essa oferta, ele te denuncia para a Shopee e você vai ter a conta banida. Então, não vamos perder a conta por uma coisa tão simples e tão boba. Esse recado, principalmente para quem está começando na Shopee e ainda não conhece todas as regras para ficar alerta, você está bem intencionado, quer agradar o seu cliente e acaba cometendo uma infração como essa e perder a conta por isso é muito triste, né? Então, por isso eu achei importante fazer esse alerta, porque algumas pessoas estavam pensando, inclusive, que não podia dar brinde. não quer dizer que você não pode, você pode. Você não pode prometer, descrever no anúncio que o comprador vai receber um brinde, ok? Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Tchau! Tchau!